Primeiro, bem aqui ao meu lado, o André Marques, tem o telefone do cara. Logicamente que eu tenho, porque o Mocotó tá nos meus contatos mais importantes, não só da minha agenda, como da minha vida. É, imagina, André. Então chegou a hora de você bater o fio pra aquele personagem que aprontou por muitas temporadas da Malhação. Alô, alô, amigos do Video Show, é o seguinte, eu estou morrendo de saudade do nosso querido Mocotó, Alexandre Ferreira, Mocotó da Malhação. Há muito tempo que eu não vejo o rapaz, então pensei, vou bater um papo com ele, tá ligado? Tá ligado ou não? Tá ligado ou não tá ligado? Na verdade é teleligado. Liga pra ele aí, você, vai. Estou com o telefone dele aqui, já vê se o número não mudou. Alô, alô, Mocotó, peraí, pô, estava pegando seu telefone aqui pra te ligar, era eu que tinha que estar ligando pra você, vai. Ah, tá, tá, beleza. Mas peraí, ô Mocotó, quero conversar com você daqueles tempos, daqueles, das madeixas grandes, cabelão comprido, não é com esse chapéu feio que você está aí, não. Olha aqui, peraí, 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 peraí. Você vai querer que eu explique ou você vai anotar recado? Não, 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 não precisa anotar o recado não. Não, então desocupa ali que eu já te ligo de volta. Olha só, tira esse chapéu, gente, esse chapéu tá feio demais. Tá ok, tá, tchau, obrigado, hein. Vou ligar pro Mocotó das antigas, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Televisão é bom que é rapidinho, com a figura funciona. Não sei se está tanto. Alô? Alô. Mocotó, garoto, cara boa pinta, hein? Vou te contar um negócio, olha, o seu, assim, a sua voz continua mesmo, olha, já os seus cabelos, né, meu filho? Fala, minha fofurete. Ih, é o cara aí, fofurete. Ih, viu lá, hein, pera? Qual é, tá tirando onda? Tô fazendo a festinha aqui no meu cantamento novo, na minha casinha. Quer vir, cara, fechei de arromba aqui, vai na madrugada, é? Isso, moleque, valeu, tô dentro, Mocota, festinha, papai gosta. E pode ficar tranquilo que o DJ vai ser Andrezinho aqui. Ok, ok, ok. Rapaz, festinha, papai gosta, sabe? Agora, cê imagina, se o Andrezinho e o Marco já na trabalho, cê imagina esse monte de Mocotó junto, que coisa que não vai ser, quer saber? Eu já vou começar a ligar pra cambada aqui, começar a convidar o povo. Vamos que vamos, deixa eu ver aqui. Não sei brincadeira, não. Alô, Mocotó, aqui, cê recebeu o convite da festinha que vai rolar naquela casa lá, aquela que a gente frequentava, moleque? Hã? Já ligou pra galera? Recebi, 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 é porque eu ia ligar, aliás, tava até ligando agora, mas tava ocupada nesse momento. Ah, Mocotó, para, tava nada, rapaz, esse teu celular, esse tijolão aí, não serve nem pra mandar mensagem, rapaz. É, 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 ia mandar, mas isso aqui é, bici. Você esquece que eu te conheço muito bem, pra cima de mim, não adianta vindicar ou não, cumpadi. Tô muito ocupado, a cabeça tá cheia de problema, né? Que problema? Ah, que problema, coisa nenhuma, rapaz, deixa de ser vacilão, Mocotó. Sabe que não é uma mulher, tá administrando uma academia ideia sozinho, né? O bicho tá pegando pro lado aqui. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, seu Mocotó, se você não aparecer na festinha de arromba, ó. E digo mais, tem mais, hein, ó. Alô, eu tô ouvindo legal, tá dando chiado. Pode parar, pode parar, palhaçada, esse miguezinho que a ligação tá falhando com o problema. Eu te conheço, Mocotó, te conheço. É, acontece que eu tô ouvindo, o número do chamado pode estar desligado ou fora na área de cobertura. Mocotó, porque tu não sabe o quanto ainda vai ficar pesado, desgraçado. Mas se eu tivesse mais de frio, eu tava por dentro do filho do seu orelhão e eu arrancava você desse macacão ridículo, e eu tranamularo você com ele. Eu não tô ouvindo direito, alô. Mocotó! Mas que molequezinho abusado, né? Eles tão achando que eu sou trouxa, tão mentira agora. Eles vão ver com quantos André Maxi faz o Mocotó. Eu vou ligar aqui, o bicho vai pegar aí agora. Alô, academia e malhação, boa noite. Que boa noite, rapaz. Boa noite, cozerinho, não só o dedo te rachar na cabeça da gente aqui. Que? Escuta aqui, não se faça de desentendido, não que você sabe com quem você tá falando. André Almeida de Souza Marques. André Marques, o verdadeiro e único Mocotó. Aqui, trote de novo não, tá? Trote? Que trote você não vê televisão não, meu filho? Liga a televisão aí, liga a televisão e bota na Globo, você vai ver se trouxe. Trote? Vou falar com outro tempo. Vai passar trote com a sua vovózinha. Sai do meu pé, te olhar, me larga. Rapaz, rapaz, não provoque em mim meus instintos mais selvagens aí. Ah, toma rumo na vida. Mocotó! Rapaz, de ligou na minha cabeça, vou falar um negócio. Atenção, olha, isso não valeu não, tá? Videoshow, esse teleligado não me engoliu, não aceitei não. Eu vou querer vingança, vou querer um reencontro com esse tal de Mocotó e te digo mais. Eu vou cobrar essa frase de vocês, hein? Ateniu. Olá, você ligou para o teleligado do Videoshow. Após o sinal, deixe o seu recado. Tá na Secretaria da Eletrônica. E aí